Alô, amigos do canal Jalmaza! Como é que vocês estão, meus amigos? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma aula de Biologia. Isto mesmo, amigos! E na aula de hoje, nós avançamos no sentido do entendimento da vida. Hoje, nós começamos a falar da Química da Vida, a chamada Bioquímica. E começamos também a entender a diferença entre seres vivos formados por uma única célula e aqueles que são formados por várias células que podem se agrupar e diferenciar partes de um organismo mais complexo. Por isso, fiquem bastante atentos àquele texto que carinhosamente preparamos para vocês. Vamos avançar um pouco mais no nosso entendimento da vida juntos? Os seres vivos são constituídos por moléculas extremamente complexas, que se agregam em sistemas químicos altamente organizados. Estes sistemas são responsáveis por todas as reações químicas que caracterizam a vida. A vida pode ser definida como um conjunto de sistemas químicos nos quais as reações ocorrem de maneira coordenada e sincrônica e se sucedem em sequências rigorosamente ordenadas no espaço e no tempo. Notem, então, que a vida ela prima por esta rigorosa organização, que as coisas ocorrem em locais certos e no tempo certo. Qualquer desequilíbrio pode levar o organismo ao adoecimento ou mesmo ao desaparecimento. Os sistemas químicos que caracterizam a vida estão contidos no interior das células, que podem ser entendidas, por enquanto, como as unidades básicas da vida. As células são unidades microscópicas que constituem os seres vivos. Alguns seres são constituídos por apenas uma célula. São denominados unicelulares. Outros são constituídos por várias células. São os seres pluricelulares. Nos seres pluricelulares, o nível de organização vai muito além do celular, porque as células acabam se agregando em funções específicas. As células congregam em unidades maiores, formando os tecidos, que em conjunto constituem os órgãos, os quais integram os sistemas ou aparelhos que formam, que constituem o organismo. É isso, gente! Hoje oferecendo um pouco mais do entendimento da química dentro dos seres vivos e as células e suas possíveis organizações. Nós ficamos por aqui. Um forte abraço. Fiquem bem. Até a próxima! Até a próxima! Até a próxima! Tchau.